O desfile cívico militar em comemoração ao dia 7 de setembro foi um espetáculo inesquecível para todos os tricordianos. O evento começou bem cedinho no interior da escola de sargento das armas, com a revista da tropa feita pelo general Martinelli, comandante da ESA, e pelo prefeito Cláudio Pereira. Em seguida, foi realizado o hasteamento das bandeiras na Praça Odilon Rezende. Após recepcionar as autoridades no palanque oficial, o comandante autorizou o início do desfile. A ESA trouxe quase mil militares para a avenida, além da cavalaria e segmento motorizado. Depois, foi a vez das escolas municipais e estaduais, projetos sociais e esportivos da prefeitura e instituições como o Motoclube Ágape, o Clube de Desbravadores, entre outros. A população atenta vibrava com a evolução de cada agrupamento e os olhinhos das crianças brilhavam com a beleza do desfile. Aproximadamente 3 mil pessoas acompanharam a comemoração do Dia da Independência na Avenida Getúlio Vargas. Mesmo com o momento difícil que o nosso país atravessa, a população demonstrou seu amor pela pátria e que estará sempre unida pelo Brasil. Viva a Independência! Viva o Brasil! Viva Três Corações! Viva Três Corações!